Opa, acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada, deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Peguinha, peguinha, vamos trocar tiro, peguinha. Aê, eu tô desarmado, tô desarmado, tô desarmado. Que isso, ele já tá quebrando, fi. Pera aí, é pra quebrar já? Pelo jeito, sim. Toma um teco, amassado. Bicho, ruim do c... Minha... Tô sem arma! Ô, Mount, foi, Marro. Mano, por que esse cara tem que ser tão bom? Ele tá em live? Opa! Ó, fé da p... Ó, a p... Da dor, senhor, c... Pelo jeito, sim. Toma um teco, amassado. Lixo, ruim do c... Minha... Ô, você tem muito... Qual é criada do demônio? Ô, Mount, foi, Marro. Olha... Você tem muito... Olha esse cara, mano. Você tem muito... Ô, Mount, foi, Marro. Tá, 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 tá. Filha da p... Filha da p... Da, cara. Filha da p... Da, cara. Tomei duas balas.